Você está na Rota Inferior. Finalmente despertei. Hora de caçar. Na Rota Inferior. Quando eu procuro a Rota Inferior. Próximo dia. Legenda Adriana Zanotto Bem-vindos ao Honor of Kings Festas não tem como eu perder As tropas chegarão em 5 segundos Festa surpresa nos arbustos A fé cega deixa as pessoas cegas A fé cega deixa as pessoas cegas First Flood Ótimo, tenta Culpa minha Esse é o meu território A luz mais brilhante Projeta sombras mais escuras Um inimigo foi abatido Um aliado foi abatido Um inimigo foi abatido Double kill O caos se aproxima Um inimigo foi abatido 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 Sua equipe destruiu uma torre. Você foi abatido. Ei, tá. Culpa minha. O inimigo foi abatido. Os dragões Overlord e Tirano surgiram. A proteção das torres caiu. Balistas liberadas. Dominando! A fé cega deixa as pessoas cegas. Um inimigo foi abatido. Um inimigo foi abatido. Dominando! Suprema em recada. Um inimigo foi abatido. Um inimigo foi abatido. Dominando! Imbatível! Você foi abatido. Um inimigo foi abatido. A luz mais brilhante projeta as sombras mais escuras. Sua equipe destruiu uma torre. Ouça não sabe o que? O que é isso? Eu tenho que abrir. Não sei. Não sei. Não sei. O que é isso? 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 A fé cega deixa as pessoas... Sua torre foi destruída. Neutralizado. Um inimigo foi abatido. Um inimigo foi abatido. Double kill! Sensacional! Esse é o meu território. Sua equipe destruiu uma torre. Suprema em recarga. Um aliado foi abatido Sua equipe destruiu uma torre Inclacável Você foi abatido Neutralizado Um inimigo foi abatido A fé cega deixa as pessoas certas O caos se aproxima Você abateu um inimigo A equipe inimiga está dominando Os dragões overlord e tirano foram melhorados Pegões liberados Um inimigo foi abatido Um aliado foi abatido Inimigo imbatível Inimigo imbatível Neutralizado O caos se aproxima A luz mais brilhante projeta as sombras mais escuras O caos se aproxima Um inimigo foi abatido Sua equipe destruiu uma torre Um inimigo foi abatido Dominado Double kill Vou acender uma vela no seu funelo Double kill Maneiraço Sua equipe destruiu uma torre A fé cega deixa as pessoas certas Vitória Finalmente despertei Hora de caçar Fiquem tranquilos O M1 está entrando no modo furioso Tá? Até a próxima Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti 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 Um aliado foi abatido. O caos se aproxima. Um aliado foi abatido. Você abateu um inimigo. Um aliado foi abatido. Um aliado foi abatido. Um aliado foi abatido. Um aliado foi abatido. A equipe inimiga está dominando. Um aliado foi abatido. Um aliado foi abatido. Um aliado foi abatido. Um aliado foi abatido. tirano surgiram a proteção das torres caiu balistas liberadas a equipe inimiga está dominando sua torre foi destruída sua equipe destruiu uma torre sua torre foi destruída o localizado o domingo o sol se pôs pra você o aliado foi abastido o o o inimigo foi abatido suprema em recarga o o o o sol se pôs pra você o aliado foi abatido o 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 Sua equipe destruiu uma torre. Executado. Sua equipe destruiu uma torre. Sua torre foi destruída. Invencível! Lentário! A equipe inimiga está dominando. Sua equipe destruiu uma torre. Um aliado foi abatido. A fé cega deixa as pessoas cedas. O inimigo sumiu. Cuidado com emboscadas. Sua torre foi destruída. O caos se aproxima. Lentário! Lentário! A fé cega deixa as pessoas cegas. Os dragões overlord e tirano foram melhorados. Canhões liberados. Nossa torre interna está sendo atacada. Um inimigo foi abatido. Um inimigo foi abatido. Esse é o meu território. A luz mais brilhante projeta sombras mais escuras. Sua equipe destruiu uma torre. Um inimigo foi abatido. Um aliado foi abatido. Um inimigo foi abatido. Um inimigo foi abatido. Um aliado foi abatido. Lentário! O sol se pôs pra você. Sua equipe destruiu uma torre. Que o sol seja louvado Habilidade em recarga Double kill Triple kill Aced Fabuloso Sensacional Salvou minha pele Opa Relaxa galera Essa é nossa Os melhores remédios são os mais amados Os melhores remédios são os mais amados Eu e minha lança somos uma Esse é o meu território Dominando Um aliado foi abatido Fabuloso A luz mais brilhante A luz mais brilhante Projeta as sombras mais escritas O inimigo foi abatido Suprema em recarga Pode correr Mas não se esconder Que imbatível Sua equipe destruiu uma torre Não se esconder Mas não se esconder Não se esconder VITÓRIA! O sol se impõe apenas porque eu perigo. Esse é o meu território. E aquilo é quase que eu perigo. Eu perigo o seu território. Eutero, você não me dá para ver? Ei, isso é um território! Eu pestsi no seu território. Você pode até o seu território. A DAS e o meu território. Eu perigo o meu território. Eu perigo. Meu sombra. Se inscreva no canal. 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 Bem-vindos ao Honor of Kings. Quem sair da base por último é noob. As tropas chegarão em 5 segundos. Quem sair da base por último é noob. Heróis da batalha! A luz mais brilhante projeta as sombras mais escuras. A luz mais brilhante projeta as sombras. O caos se aproxima. O caos se aproxima. O caos se aproxima. Double kill inimigo. Um inimigo foi abatido. Um inimigo foi abatido. Um inimigo foi abatido. Um inimigo foi abatido. O caos se aproxima. O caos se aproxima. Um inimigo foi abatido. Um inimigo foi abatido. Um inimigo foi abatido. A luz mais brilhante projeta as sombras mais escuras. Os dragões Overlord e Chirano surgiram. A proteção das torres caiu. Balistas liberadas. Você abateu um inimigo. Implacável. O caos se aproxima. Sua equipe destruiu uma torre. Você abateu um inimigo. O sol se pôs pra você. Você foi abartido. Um inimigo foi abartido. Double kill inimigo. Invencível. A luz mais brilhante projeta as sombras. Sua torre foi destruída. Você abateu um inimigo. O sol se pôs pra você. Sua equipe destruiu uma torre. Neutralizado. Invencível. Poder destruiu. E aí Você foi abatido Um inimigo foi abatido um aliado foi abatido E aí A fé cega deixa as pessoas cegas E aí E aí E aí Estão atacando a nossa selva Acabem com eles Um inimigo foi abatido Projeta as sombras mais escuras A fé cega deixa as pessoas cegas E aí 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 Um aliado foi abatido Um inimigo foi abatido E aí E aí E aí Dominando O caos se aproxima. Suprema em recarga. Um inimigo foi abatido. Um inimigo foi abatido. A luz mais brilhante projeta as sombras mais escuras. Você abateu um inimigo. O caos se aproxima. Sua equipe destruiu uma torre. A luz mais brilhante projeta as sombras. Dominando! Sua equipe destruiu uma torre. Você foi abatido. Eita, culpa minha! um aliado foi abatido os dragões overlord e tirano foram melhorados caenões liberados imbatível a luz mais projeta as sombras mais neutralizado a fé cega deixa as pessoas cegas que o sol seja louvado a equipe inimiga está dormindo um aliado foi abatido implacável e e e e a luz mais brilhante projeta as sombras mais escuras e 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 a luz mais brilhante projeta as sombras mais escuras inimigo implacável imbatível neutralizado double kill e 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 esse é o meu território e sua torre foi destruída e 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 o caos se aproxima e 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 o sol se pôs pra você sua equipe destruiu uma torre você foi abatido o aliado foi abatido e 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 a luz mais brilhante projeta as sombras mais escuras sua torre foi destruída um inimigo foi abatido vou te mandar direto pro céu e 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 um aliado foi abatido e e a luz mais brilhante projeta as sombras mais escuras e 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 o dragão tempestade chegou está na hora do confronto final e 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 a fé cega deixa as pessoas cenas e 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 a fé cega deixa as pessoas cenas e 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 o inimigo foi abatido e e e e o caos se aproxima e 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 eu sou o sol supremo e e e e e e nada é capaz de me deter e 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 como é bom receber a visita de amigos e 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 como é bom receber a visita de amigos de tão longe e posso pressentir o perigo e 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 a luz mais brilhante projeta as sombras escuras e 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 a fé cega deixa as pessoas cegas e os dragões overlord e tirano surgiram a proteção das torres caiu balistas liberadas e esse é o meu território um aliado foi abatido e 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 os mais brilhantes projeta sombras mais escuro a equipe inimiga está dominando sua torre foi destruída opa e 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 Esse é o meu território. Sua equipe destruiu uma torre. Sua torre foi destruída. A luz mais brilhante projeta as sombras mais escuras. Um inimigo foi abatido. Fabuloso! Um aliado foi abatido. O inimigo está dominando. Double kill inimigo. Um inimigo foi abatido. Um inimigo foi abatido. Um inimigo foi abatido. Um inimigo foi abatido. Ir em poder infinito! O que era o que era? Ir em poder infinito! Esse é o meu território, Perfure a escuridão! Sua equipe destruiu uma torre. Um nível imbatível! Você foi abatido. Neutralizado. Sua torre foi destruída. Eu sou orgulho, sou papai. O caos se aproxima. Um inimigo foi abatido. Sua equipe destruiu uma torre. Um aliado foi abatido. Juntem-se. Juntem-se. A luz mais brilhante projeta as sombras mais escuras. Cuidado com as trocas na rota do meio. Juntem-se. Entendido. Você abateu um inimigo. A fé cega deixa as pessoas cegas. O aliado foi abatido. Os dragões Overlord e Tirano foram melhorados. Juntem-se. Esse é o meu território Um inimigo foi abatido Double kill Um inimigo foi abatido Um aliado foi abatido A fé cega deixa as pessoas cegas O aliado foi abatido E o sol fica louvado Imbatível Sua torre foi destruída Você abateu o inimigo Você foi abatido Double kill Sua torre foi destruída Nossa torre interna está sendo atacada A fé cega deixa as pessoas cegas Um inimigo foi abatido Double kill Sensacional Sensacional Esse é o meu território Salvou minha pele Sua torre foi destruída Sua torre foi destruída Percure a torre E o meu território Dissipando os espíritos Você foi abatido Não se preocupe Não se preocupe A equipe inimiga está dominando E aí Esse é o meu território Entendido O inimigo foi abatido Você abateu um inimigo Reúnam-se no marcador Juntem-se A fé cega Deixa as pessoas Certo Juntem-se Reúnam-se no marcador Nossas torres estão sendo atacadas A luz mais brilhante Projeta as sombras mais escuras Juntem-se Juntem-se O inimigo foi abatido Deixa as pessoas Certo Juntem-se Juntem-se Perfure a escuridão Você abateu um inimigo Neutralizado Esse é o meu território Juntem-se A fé cega Deixa as pessoas Certo Que o sol Desenvolvado Um aliado foi abatido Dominando Implacável Sua equipe destruiu uma torre Double kill O sol se pôs pra você Sua equipe destruiu uma torre Let's die Aced Vitória Finalmente despertei Hora de pensar Use a sua mente Não seus músculos 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti